Oi pessoal, esse é o meu almoço de hoje e vou estar apresentando para vocês o aplicativo que eu uso para a contagem de calorias. É esse aqui, Fats Secret. Eu vou estar mostrando para você como que eu uso todos os dias. Ele vem com as opções de café da manhã, almoço, jantar, lanches. Eu uso a versão gratuita, não pago por ele, mas quem quiser pagar vai ter as opções de personalizar refeições e contador de água. O total de calorias por dia é de no máximo de 1.800 calorias que eu decidi para mim. Eu não quero ultrapassar esse limite por dia, então já deixo estipulado. Agora eu vou estar colocando aqui na parte de almoço, escrevo o nome do alimento que eu vou estar colocando. Coloquei atum. Daí eu vou ter as opções ali. Atum enlatado, atum em óleo, atum em água. Eu coloquei o atum, atum. É 250 gramas de atum e ele já vai me mostrar. 270 calorias, zero de carboidrato, maravilha. Proteína, 58.45 gramas. E a gordura. Eu vou e salvo e ele já fica estipulado ali, 270 calorias do atum. Próximo é a minha salada. Então eu coloco a salada. Escolhi a salada, ele vai me dar as opções. Eu vou na salada de alface com vegetais, porque hoje só estou levando alface e tomatinho. A quantidade mais ou menos de duas xícaras, ele já mostra a quantidade de carboidrato, caloria e esse pouquinho de proteína e gordura. E já vai para a somatória. Subiu para 292 calorias. E eu sigo colocando o nome das coisas que estão na minha marmita, que eu estou levando para o trabalho. Estou levando o mamê novamente. Ele também tem uma boa quantidade de proteína, 5.4 gramas, né? Daí a minha sobremesa vai ser morango com o iogurte natural. Então eu vou colocar ali 100 gramas de morango. Esse pouquinho de caloria já entrou. E na opção, já mostrou ali, ele já entrou, só que eu voltei nessa opção para vocês verem a quantidade de caloria, carboidrato. Fruta tem bastante carboidrato. Às vezes a gente se engana quando está fazendo dieta, comendo muita fruta, está ingerindo muito carboidrato. Aqui tem a opção da câmera, está vendo aqui embaixo? Cliquei na câmera, olha lá. Os produtinhos industrializados que tem código de barra, o aplicativo já vai jogar, quando eu mostrar o código de barra, ele já vai jogar as propriedades do produto para mim, olha lá. Mostrei o código de barra, entrou. Um iogurte de 113 gramas, 71 calorias, o carboidrato, as gorduras, que é zero, e assim por diante. O chocolatinho do lanche da tarde, mesma coisa. Eu estou mostrando que esse chocolate tem 27 gramas. Então a gente presta atenção, entrou no aplicativo com 40 gramas, eu posso estar modificando. É só ir em gramas, a opção gramas, em vez de 40 gramas, eu vou colocar 27 gramas, que é a quantidade que eu vou estar ingerindo. E ele já vai me mostrar 139 calorias, carboidrato, gordura e proteína. E entra na minha somatória. Até então, até a hora que eu sair da fábrica, eu já tenho esse resumo, né? Que é o que eu estou levando para comer durante o período que eu vou estar na fábrica. 606 calorias, 23% de carboidrato, 23% de gordura e 54% de proteína. Aqui do lado, eu já vejo a quantidade de proteína. Aqui eu estou com 82 gramas de proteína, até o momento que eu estiver na fábrica. Tem a janta ainda para mim estar somando os nutrientes, né? E completando essa quantidade de macronutrientes. Esse é o nome do aplicativo, essa é a minha página no aplicativo, onde ele me manda os recadinhos, onde eu controlo o meu peso. É bem legal. Então, pessoal, esse é o aplicativo que eu uso para estar fazendo aí a contagem de macronutrientes, calorias, que eu ingiro, que eu estou ingerindo todos os dias. Os nutrientes necessários que o meu corpo precisa para ele estar trabalhando no decorrer dos dias. Se a gente não se alimenta corretamente, não dá para o nosso corpo o que ele precisa de nutrientes, ele vai estar guardando, retendo, armazenando nele para o futuro. Com excesso de peso, acúmulo de gordura. Se eu dou para ele a quantidade necessária de macronutrientes, de gordura, proteína, carboidrato, que ele precisa para estar trabalhando bem durante os dias, ele não vai acumular gordura em mim. É para isso que eu uso o aplicativo e adoro.